Sapata de um depósito, três andares, mas tudo concreto de qualidade, usinado para a base. Isso aqui é uma base de 20 centímetros e depois vem a parte de arranque de pilar e pilar propriamente dito. O pilar já sai vinculado aqui porque não se tem outra situação, porque aqui não é sapata com ligação de viga baldrama e sim somente pilares isolados. Vai ter outros aqui, outros ali, outros, são mais um, dois, três, três linhas de pilares, tudo em diâmetro de 40, que vai ter a parte da laje, que é essa laje, mas depois a laje se desdobra para as laterais, se envolve aqui nesse espaço também, porque a função desse depósito é se comunicar com essa obra construída aqui e fazer comunicação. Então está aí, estamos deixando essa fase registrada, concretagem das fundações, principalmente agora que é a base, a base está sendo concretada para poder vir o arranque, tudo meio que independente, lá é apenas a resistência de parede até a altura, depois a sapata dá lá na paralela da questão do muro lá. Então, vamos lá. Amém.